Item 10, processo 48.500, 1931, 2012 e 62. Recurso administrativo interposto pela AES Sul, distribuidor de gaúcho de energia SA, em face do AI-1, 2011, GPE-D, lavrado pela Agergis, que aplicou a penalidade de multa em decorrência do descumprimento de obrigações relacionadas a aspectos comerciais, bem como a qualidade do fornecimento. Diretor Lator, doutor Edvaldo Santana. No período de 14 a 18 de novembro de 2009, a Agergis realizou fiscalização na AES Sul de Italação, foi emitido o TN com relatório de fiscalização anexo, contendo 29 constatações, 21 não conformidades e 7 determinações. Em 5 de 12 do mesmo ano, a empresa apresentou sua manifestação contida no relatório de fiscalização. Em 18 de novembro de 2011, a Agergis emitiu aí, confirmando as não conformidades N9, 18 e 21 e o não cumprimento das determinações de 2, 3, 4, 6 e 7. A multa, então, aplicada foi de quase R$ 840 mil, enquadrando as infrações no exercício 1 do artigo 6, 16 do artigo 7, 1 e 2 do artigo 8, todos da 63 de 2004. Em 4 de 4, 2011, a AES Sul interpôs recursos contra o AI, limitando seus argumentos para as infrações que resultaram em multa pecuniária. Além disso, solicitou que fossem caminhados aos anel em caso de não serem reconsiderados. Em 13 de 12, o Conselho Superior da Agergis reconsiderou parcialmente as decisões, cancelando a determinação D2 associada à N9 e reduziu a multa final para pouco mais de R$ 422 mil. Em 13 de 3, os autos foram encaminhados aos anel em 16 de 4, o processo foi amendo distribuído. Em 24 do mesmo mês, por meio de minha assessoria, foi solicitada a RCFE a análise do assunto, que foi feita pela Nota Técnica 163 de 23 de 10 de 2012. Em 26 de 10, depois da manifestação da SFF, foi solicitada um parecer da Procuradoria, que foi feito em 19 de 12, 2012. É o relatório. Procuradoria. A Procuradoria examinou esse recurso por meio do parecer 635 de 2012, um parecer bastante longo, em que foram examinados cada uma dessas não conformidades, que essencialmente se dividem em dois grupos. Algumas de ordem de fiscalização comercial, foi essencialmente por questão de ressarcimento de dano e pedidos de ligação. A Procuradoria examinou essas condutas, entendeu que elas efetivamente se enquadravam nos dispositivos da Resolução 63, acolheu integralmente as manifestações da GERGS e opinou pela manutenção dessas penalidades. Em relação às de ordem técnica, essencialmente se tratavam de violações de indicadores de continuidade e constatação de necessidade de adequação de contratos de conexão. Também em relação a essas infrações, a Procuradoria entendeu que elas estavam bem caracterizadas, assim como a sua tipificação nos incisos da Resolução 63, também opina pelo conhecimento de desprovimento do recurso e manutenção da multa aplicada pela GERGS. Ok. O quadro, logo adiante aí no voto, diz o que significa cada uma das não conformidades e determinações mantidas. O Ricardo acabou de resumir, mas em geral são associadas a ressarcimento por danos em equipamentos, cálculo não bem realizado de dicfake, não ressarcimento de investimentos antecipados pelos consumidores. E só as últimas lá, que é o custo e o CCT que a empresa assinava e propunha, não estava de acordo com a Resolução 281 de 1999. São as únicas as duas que fogem um pouco a risca inicial. Mas elas já estão resumidas logo adiante. A GERGS, após o recurso, aí reconsiderou a decisão de aplicar a penalidade para determinação de dois, dado que a mesma foi atendida com o que concordou a SFA e também a Procuradoria. O texto que está logo abaixo nesse item 10 está inadequado, que está aqui concordaram e recomendaram a manutenção da multa, só que a multa deixou de existir. Ela, aliás, era a maior multa de R$ 422 mil e ela deixou de existir. Quanto à N9, que é a que ocasionou a determinação, a GERGS entendeu que a distribuidora não realizava a análise de forma adequada, apontando que em 7 casos não foi identificada a inexistência inexcus causal. Aí a discussão adiante, em razão disso, apesar de ter eliminado a determinação, manteve a multa, por causa da não conformidade, com o que também concordaram a Procuradoria e a SFA. Quanto às determinações D3 e D4, associadas à N16, que trata da devolução do pagamento de valores devidos aos consumidores em decorrência de antecipação de investimento para o fornecimento, a Ocicinário alegra que não cometeu qualquer infração, pois é possível o consumidor antecipar seu atendimento e que esta opção lhe é informada quando o mesmo apresenta a carta de orçamento. Também lhe é informado que é possível a execução da obra gratuitamente para a distribuidora. De qualquer forma, para atendimento da não conformidade, a empresa ajustaria suas correspondências para descrecer ainda mais aos consumidores sob essa possibilidade. Requereu ainda a dilação do prazo para cumprimento das determinações, D3, 280 dias, e D4, 210 dias. A GERES entendeu que a foda foi de pequena monta e, por considerar que as determinações foram parcialmente atendidas, aplicou-se e transformou a multa pecuniária em advertência. Com isso, também concordaram a SFA e a Procuradoria. A N18 trata de falha nos cálculos de compensação de preparação de indicadores individuais, e a DIC fica em 15 processos. A SSU informou que já corrigiu os procedimentos que estavam em desacordo com a realização, que já ressarcia os consumidores prejudicados e que, por isso, a não conformidade deveria ser arquivada. A Procuradoria, pelo parecer 635, entende que tal justificativo não merece ser acatado. É incontroverso que a SSU não estava seguindo os procedimentos de forma adequada. A SFA também diz a mesma coisa e a GERES também manteve a sua posição original. No caso da determinação em D6 e D7, associada ao N18, a concessionária informou que, mesmo não concordando com a interpretação da norma, recalculou e procedeu à devida compensação financeira dos consumidores prejudicados. Entende assim que a determinação foi justificada e sem conta regularizada, motivo pelo qual atendeu que deve ser arquivada. A GERES constatou que a determinação 690 dias a 7120 dias não foi atendida no prazo estipulado, mas como os pagamentos foram efetuados aos consumidores, fixou a penalidade de advertência com o que também concordaram a Procuradoria e a SFA. Quanto às não conformidades de 19 a 21, as mesmas tratam de contrato de uso de transmissão que não estavam de acordo com a Resolução 281 de 99. Tendo em vista que os contratos foram assinados, embora estejam com divergência em relação ao disposto na legislação, e que a concessionária demonstrou já ter implementado ações para a solução dos problemas apontados, para as não conformidades, a GERES decidiu aplicar também a advertência para cada uma delas. Também teve a concordância da SFA e da Procuradoria. Aí tem um quadro que a multa que antes era de 800, quase 840 mil, ficou em 422 mil, algumas transformadas em advertência, e a D2, que tinha uma multa de 417 mil, a GERES decidiu por não aplicar, dado que a empresa atendeu a determinação. Diante do exposto, de que conta do processo é listado, voto por conhecer e não mereu negar provimento ao recurso da ESSU, mantendo a penalidade de multa, mantendo, D400... Negar provimento é acatar parcialmente, está certo. Mantendo a penalidade de multa de 400... Na realidade, ela foi reduzida antes, mas... 422 mil 638,12 centavos, que deve ser atualizado no sistema da legislação vigente, mas é acatar parcialmente, vou corrigir. É o voto. Ok, discussão. É, questão só aí mesmo, talvez, para ficar um padrão que a gente faz, que sempre a gente que valida essas decisões lá, que é reduzindo o 839 para 422. Reduzindo D para... Ok. Em votação? Acompanho o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. A ditadura decidiu por conhecer, no mérito, acatar parcialmente o recurso da ES, distribuidora gaúcha, a ESSU, reduzindo a multa de 839 mil para 422 mil 638 reais, 12 centavos. Obrigado. Obrigado.